Pessoal, seja muito bem-vindo, você está aí no canal Conceito Digital, é o Sandro que está falando com vocês. Estou gravando um tutorial aqui para a nossa equipe Garra, que é a participante da plataforma Econ, Energia Solar Compartilhada, para as pessoas verem como é fácil você transferir o saldo da Econ Bank para a tua conta física, tua conta jurídica, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, seja qual for o banco que você tem aí a disponibilidade para sacar o teu dinheiro. Eu já recebi aqui do Douglas, o Douglas fez uma transferência para mim de R$200,00. Então eu quero transferir esse R$200,00 lá para a minha conta bancária, que era a conta da Caixa Econômica Federal. Para você fazer transferência, quer que um amigo transfira para você o saldo, é muito simples. Você vem aqui em transferir, transferir entre contas. Você vai digitar o CPF da pessoa, daí no CPF da pessoa vai buscar o nome dela, Sandro Aurélio Iranzi Souza. Você dá o continuar aí. No caso, nesse vídeo, o tutorial para nós aqui, é a gente transferir para a nossa conta bancária. Então como que eu vou fazer para transferir para a conta bancária? Simples, eu vou vir aqui em transferir, vou vir aqui em TED, vou colocar sou eu. Aqui o banco, Caixa Econômica Federal, selecionado. Conta corrente, conta poupança? Conta poupança, vamos digitar aqui o número da agência, 2974, dígito 1, e o número da conta, que no caso seria 34, 022, dígito 0. Continuar, transferir todo o saldo, vai me cobrar uma taxinha de R$3,00 para transferir. E vou transferir então para a minha conta bancária, vou transferir para a Caixa Econômica. Vou clicar em transferir agora. Vou dar aqui, gostaria de agendar uma transferência para o próximo dia útil? Não, vou confirmar agora. Vai aparecer aqui, TED realizada com sucesso, valor de R$197,00. Sandro aqui, o CPF. E realizar a nova TED. Vai voltar para a nova, novamente. Vamos voltar aqui. Já está zerado aqui a minha transferência. Eu vou vir aqui no extrato. Vou vir o extrato. Já vou ver aqui, Sandro Aurelias de Souza, uma taxa de TED de R$197,00, taxa de R$3,00. Recebi uma transferência do Douglas, do Douglas Hermógeno Ferreira, de R$200,00. Isso aí, Econ Bank, o futuro da energia solar é aqui. Então não adianta você querer se bater, procurar chifre em cabeça de cavalo. Fique direto aqui na Econ. Não tem outra forma de você investir de um jeito seguro, de um jeito confiável, de um jeito onde você sabe, onde você está pondo o seu dinheiro. Sabe que a empresa, ela verdadeiramente mesmo tem as suas usinas de energia solar. E é só questão de tempo para alcançarmos aí o êxito completo do sucesso neste negócio chamado Econ. Então você participou aqui de um tutorial, um tutorial no canal Conceito Digital, onde nós realizamos aqui um saque da Econ Bank para a minha conta bancária. Simples, fácil e muito ágil aqui o sistema da Econ Bank. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí